MÚSICA 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 Então delira, me pega, minha sonha, me esfrega, me aperta, me envolve nessa festa Eu vejo o céu, tô de maço, com a nave de fome Então delira, me pega, minha sonha, me esfrega, me aperta, me envolve nessa festa Eu vejo o céu, tô de maço, com a nave de fome No comando, fala pra vocês, que de juninho é a sua vez Mas hoje eu quero ver enlouquecer Então delira, me pega, minha sonha, me esfrega, me enfrega, me envolve nessa festa Eu vejo o céu, tô de maço, com a nave de fome Então delira, me pega, minha sonha, me esfrega, me enfrega, me envolve nessa festa Eu vejo o céu, tô de maço, com a nave de fome Eu vejo o céu, tô de maço, com a nave de fome